Bom dia a todas e todos. Satisfação estar aqui de novo. Estive no seminário do ano passado. Também aqui com o pessoal da filosofia. E não é meu campo. Eu sou do programa de pós-graduação em Direito aqui da casa. Estou aqui em cima. Logo ele. Eu sou doutorando em Direito. Programa de pós-graduação. Estou no meu terceiro ano. Quando que vim eu termino. Finalmente. Está na hora. E o que eu trabalho. Ah, deixa eu me apresentar. Eu sou o Alex. Para quem não me conhece. Já estou em várias incursões acadêmicas aqui na filosofia. Já há muito tempo. Trocando ideias. Compartilhando o conhecimento. E ouvindo e aprendendo muito. É muito massa estar aqui mais uma vez. A minha pesquisa. Não só no doutorado. Já desde o mestrado. Gravação. Iniciação científica. Sempre teve uma relação com a chamada teoria descolonial dos direitos humanos. Nada mais é do que uma proposta de reanálise, de revisitação dos cânones, dos conceitos centrais que permeiam o que a gente entende como fundamentação dos direitos humanos. Mas, para além dessa reanálise, esse questionamento sobre essas pedras fundamentais do que a gente entende hoje como direitos humanos, desde as perspectivas das pessoas que não foram ouvidas no processo de construção desse discurso, dessa categoria jurídica, sociológica, filosófica, assim como democracia e direitos humanos também podem ser entendidos sob as mais diferentes prismas, sob as mais diferentes áreas do conhecimento. E aqui, no trabalho de hoje, a gente vai refletir um pouco, nesses minutos que eu tenho, sobre como o discurso tradicional daquilo que vem a ser chamado de direitos humanos e daquilo que foi positivado nas declarações de direitos humanos, ele acaba representando a reprodução e a defesa de um meio de vida específico, que é o meio de vida do cidadão europeu, cidadão homem, europeu, burguês, proprietário, cristão. E, justamente por causa disso, esse discurso acabou negligenciando muitas formas de ser, de viver, de estar no mundo. Que são as formas que não são abarcadas por esse padrão europeu. E, mais do que isso, essa padronização dos direitos humanos a partir do meio burguês, europeu, colonizador de reprodução da vida, também levou à utilização desses direitos humanos como uma ferramenta de perpetuação e de ataque em face de populações periféricas ao longo dos mais diferentes lugares do planeta. Que é justamente o que a gente chama de inversão ideológica dos direitos humanos. Conceito que foi alcunhado pelo filósofo alemão Franz Rink-Hellandt. Que é justamente essa ideia de que você utiliza os direitos humanos para violar direitos humanos. Você utiliza os direitos humanos como uma ferramenta política para legitimar as violações que você comete nos mais diferentes lugares do planeta. Quando, por exemplo, o Tony Blair, ali por 2003, 2004, disse que vai levar a democracia e direitos humanos para o Iraque, dizendo que tem que levar esses valores para os povos bárbaros, ele não estava levando democracia e direitos humanos, ele estava levando bomba. Estava levando ataque, estava levando violações das mais diferentes montas para aquela região. E, então, a democracia e os direitos humanos, eles nunca foram vistos ali, não foram levar valores. Eles utilizaram a democracia e os direitos humanos como um instrumento de legitimação das opressões que cometeram nessas regiões. Então, dado esse pano de fundo, gente, o meu trabalho, o trabalho que eu estou trazendo hoje aqui, ele se chama assim. Levar a liberdade e direitos humanos para quem, Carapalho? Sobre a inversão ideológica dos direitos humanos, a lógica da colonialidade e seu enfrentamento a partir da filosofia da realidade histórica de Inácio Alacuri. Inácio Alacuri, quem é da casa sabe que ali no IHU a gente tem uma sala com o nome do Inácio Alacuri. Filósofo, teólogo, salvadoreño, espanhol. Ele nasceu na Espanha, mas foi radicado em El Salvador. E que foi, junto com seus companheiros, jesuítas e missionários, foi assassinado em 1989 pela ditadura salvadoreña. Então, além de ser um intelectual, um teólogo, um jesuíta, Inácio Alacuri também era um militante ativo na defesa dos direitos humanos, sobretudo num contexto tão complicado como era o contexto de El Salvador na época. E acabou pagando com a vida pelas ideias que defendia. Então, nesse contexto, a gente se propõe a responder a seguinte pergunta. De que forma é possível entender que a filosofia da realidade histórica do Inácio Alacuri ela pode ser considerada como um enfrentamento à lógica da colonialidade que produz a inversão ideológica dos direitos humanos. E, para a gente poder entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Voltar até 1492. Voltar até a chegada do nosso querido Cristóvão Colombo à ilha de Guarani. E é um ato que ficou conhecido como a conquista da América. A partir daquele momento, aconteceram dois processos, em par em passo. A articulação do controle do trabalho, dos seus recursos e dos seus produtos em prol do capitalismo mundial, que estava se consolidando ali. Ali nascia o capitalismo. O capitalismo nasce no colonialismo. Isso tem que ficar muito claro. O capitalismo nem só é possível por causa do colonialismo, por conta da acumulação que dele decorre, que o Immanuel Wallerstein chama de moderno sistema mundo. Mas, para que esse capitalismo se consolide, também é necessária uma articulação desse controle do trabalho com a ideia que surge ali, no contexto da colonização, de raça. Você cria, segundo o Aníbal Quirrani, você cria uma hierarquização, uma classificação social, que hierarquiza colonizadores e colonizados. A partir disso, tem pessoas, um grupo social, os colonizadores, que são as pessoas que detêm os direitos, que detêm o conhecimento, que detêm a técnica, que têm a capacidade de definir como a vida vai ser gerida, como a vida deve ser gerida. Que religião você deve seguir? Que princípios devem te orientar? Que conhecimentos são verdadeiros e quais não são? E você tem, do outro lado, os colonizados. As pessoas que são sujeitos passivos desse processo, que são as pessoas que têm que ser, que têm que ouvir esses discursos, que têm que seguir esses padrões, que têm que obedecer a essas regras, que têm que ser moldadas conforme a verdade dos colonizadores. E com esse processo da colonialidade, se erige outro, que é a questão da formação daquilo que a gente entende como discurso dos direitos humanos. Porque o que acontece? Posteriormente ao processo, à deflagração do processo colonial, a gente tem o chamado iluminismo, no qual se desloca o centro da razão, da resposta para os dilemas do mundo, de Deus para o homem. E isso ocorre muito por conta da construção da categoria de razão, de racionalidade. Então, todo ser humano dotado de racionalidade seria um sujeito de direitos humanos. Só que tem um probleminha aí. Quem é o sujeito dotado de racionalidade? É o sujeito europeu. É o sujeito colonizador. Então, se você tem razão, você é humano. Mas quem é o sujeito que tem razão? É o sujeito europeu. Tanto isso é verdade que as primeiras declarações de direitos, a declaração de direitos do bom povo da Virgínia e a declaração dos direitos do homem e do cidadão da França, elas acabam reproduzindo o meio de vida tradicional do cidadão europeu. Quais são os três? O que a gente chama de direitos humanos de primeira geração? Vida, liberdade e propriedade. Quem é que tinha a vida assegurada? O cidadão europeu. Quem era livre? O cidadão europeu. Quem podia ter propriedade? O cidadão europeu. Então, o que a gente acaba vendo? Que o discurso tradicional dos direitos humanos acabou por reproduzir o meio de vida daquela coletividade europeia que estava se consolidando de uma nova forma. Você sai do regime absolutista, você sai de uma visão mais teocrática para a consolidação da burguesia e aí, a partir desse momento, se consolida, as declarações de direitos elas se consolidam como uma defesa do modo devido à burguesia. E, por conta disso, o discurso dos direitos humanos construído a partir desse padrão burguês ele acaba por se tornar uma arma, uma ferramenta de controle social das regiões periféricas. E aí entra a questão da inversão ideológica. E entra por quê? Porque quando esse discurso se universaliza, ele acaba se tornando um discurso universalizável a partir do deslocamento do sujeito do qual ele é oriundo. Ou seja, o que acontece? O professor Ramon Grosfogel, um filósofo porto-riqueiro, diz o seguinte, o sujeito do qual o discurso tradicional dos direitos humanos surge, ele é deslocado para uma espécie de não lugar. Ele é ocultado. De modo que o sujeito de direitos humanos no discurso tradicional ele se torna um sujeito abstrato. Então, acaba que o discurso dos direitos humanos ele abstratifica o sujeito, o discurso tradicional ele abstratifica o sujeito de forma a se projetar universalmente. Mas, ainda assim, sendo localizado. Ainda assim, reproduzindo o meio de vida de uma coletividade específica que é o colonizador europeu. E é justamente por conta dessa combinação de um discurso hegemonizado, de um discurso que reproduz um meio de vida específico, com um discurso universalizável a partir de uma abstração, que essa retórica começa a ser utilizada para legitimar violações, para legitimar subjulgação de indivíduos e de grupos nas mais diferentes regiões periféricas do planeta a partir desse processo de inversão ideológica dos direitos humanos. E aí, como a gente enfrenta isso? Como é que a gente dá visibilidade para quem não teve? Como é que a gente justifica? Como é que a gente consegue fazer esse enfrentamento a essa abstração decorrente do discurso tradicional dos direitos humanos? É aqui que entra a questão da filosofia da realidade histórica do Elacurim. Porque a filosofia da realidade histórica que, o meu discurso, a minha apresentação vai deixar isso razoavelmente claro, ela se apoia numa tradição marxista, ela se apoia muito nessa questão do materialismo histórico dialético, justamente porque ela entende que, assim, a gente precisa sair da abstração do discurso dos direitos humanos na perspectiva tradicional e construir uma historização dos direitos humanos que permita compreender e verificar o real e o verdadeiro. Verificar onde estão as opressões. Por que as pessoas sofrem as opressões? Onde estão as gênesis das opressões de gênero, de classe, de raça? As questões de capacidades, que a gente falou, como estava falando, a questão do capabilities approach. Então, entender onde estão essas falhas, o que causou isso e como isso pode ser enfrentado, como as instituições podem ser preparadas para poder enfrentar isso. Mas isso tudo a partir do quê? A partir de um processo que começa com uma historização dos direitos humanos, uma localização de onde estão as opressões e, a partir disso, um processo dialético com a realidade ou a vida por essas comunidades para que, por esses indivíduos, grupos, para que a gente possa avançar em relação a isso, questionar onde estão as falhas e melhorar. E tentar encontrar caminhos para avançar em relação a esses quadros e garantir a pessoas que, historicamente, têm seus direitos violados com a perspectiva de garantia de direitos, uma reversão de quadros de violação. Então, de certa forma, a filosofia da realidade histórica pretende jogar luz nos sujeitos, nas realidades, nos contextos que foram negados e que foram inferiorizados pela lógica da colonialidade e que foram objetificados e que sofreram nas mãos da inversão ideológica dos direitos humanos. É justamente por isso que eu concluo a minha pesquisa dizendo justamente que a filosofia da realidade histórica ela se constitui, sim, como uma ferramenta muito importante para a gente questionar o discurso tradicional dos direitos humanos e pensar para fora dele. Pensar para fora dele como uma perspectiva, como uma possibilidade de enxergar os direitos humanos, não como uma ferramenta abstrata, não como algo que a gente não consegue enxergar, mas sim que a gente consiga pensar a partir das realidades das pessoas que a gente consiga enxergar para os contextos, olhar para os contextos, olhar para as normas, questionar as normas, questionar as instituições, repensar as instituições e a partir disso reverter quadros de violação, a partir disso reconstruir o que precisa ser reconstruído, repensar o que precisa ser repensado e caminhar minimamente para uma perspectiva na qual essas pessoas possam ter seus direitos atendidos, elas possam ter suas reivindicações. devidamente respeitadas. Em síntese, é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, tanto presencialmente quanto virtual, e fico à disposição para o debate, para a gente trocar essa ideia. Valeu. Muito obrigado, Alex, pela tua exposição. Nós abrimos, então, para as questões, tanto presencial quanto online. O Jason aqui já se manifestou. Por favor, Jason. Bom, primeiro, o Alex, é uma satisfação ver você aqui. O problema da filosofia, às vezes, é que tem filosofia demais. Às vezes. Às vezes, de vez em quando. E é muito bom ver você fazendo o que você faz. Isso de deixar as coisas desconfortáveis, né? É o mesmo plano da filosofia social, né? Não está causando algum desconforto que está errado. Bom, eu, claro, já conheço o teu trabalho. A gente troca moedas, às vezes, farpas, às vezes. Às vezes, a gente é passivo-agressivo, às vezes, agressivo-agressivo, mas isso faz parte. Eu tenho uma pergunta muito específica para você. perguntas de filósofos. Não quer dizer que é pergunta completa, não é que é... A tua questão com os direitos humanos, pelo menos, nessa abordagem mais mainstream, dessa ideia universalizante, essa ideia que, ao mesmo tempo que é universalizante, ela também é atomizante, né? Porque ela troca na unidade do indivíduo, né? O teu problema com esse discurso, ele é um problema fundamentalmente normativo, quer dizer, é um problema normativo ou ele é um problema de contradição do discurso com a prática, né? Porque eu lembro de... Tem alguns exemplos na história, que você deve saber, de pessoas... Por exemplo, na época da Revolução Francesa, né? Então, a primeira grande população de direitos humanos como a gente conhece hoje. Aquilo foi tão legal, o pessoal achou tão da hora que os haitianos também... Ah, bom, a gente quer isso daí também. E aí a gente teve a Revolução haitiana que foi uma... Como vocês sabem, empreendidas pelos... pelos trabalhadores escravizados. Ah, que bom, legal isso de liberdade, a gente quer pra gente também. então eles usaram o mesmo aparato normativo, né? E pode ter outros, né? Tem vários... Tem... Nós, por exemplo, o Martin Luther King também usando... Bom, isso é tão bom que a gente quer pra gente também. Enfim, tem vários exemplos disso. Então, a minha pergunta pra você é essa. É um problema normativo, você não está satisfeito com essa descrição ou você está... Ou você... Ou a tua questão é na contradição entre o discurso e a prática, mas alinhando... Alinhando a prática com o discurso, isso fica mesmo problemático. Não fica, né? Não fica e aí eu já começo a responder a tua pergunta por seguinte, tá? Alguns filósofos, o Bob é um bom exemplo disso, sempre diz o seguinte, olha, o problema dos direitos humanos não é um problema filosófico, é um problema de efetividade. Então, aí, se fosse... Assim, se a gente partisse pela interpretação do Bob, beleza, a gente poderia dizer, não, o problema é mais contradição entre discurso e prática, a prática tem que ser realinhada, a efetividade tem que melhorar, as leis tem que mudar, tudo isso se resolve no campo do direito. Eu não me filio a esse posicionamento. E por que eu não me filio a esse posicionamento? Porque eu acredito e tem alguns autores que acreditam nisso, Alejandro Rosílio Martínez, Franzen Klammert, enfim, a gente vai longe aí, o Joaquim Herrera Flores, toda a teoria crítica dos direitos humanos se filia a esse posicionamento de que o problema começa lá atrás, o problema também é filosófico, o problema também está localizado na fundamentação dos direitos humanos. então não é uma questão que tu consegue resolver alinhando discurso e prática, porque na verdade tu tem que mudar o discurso, para te mudar a prática tu precisa mudar o discurso, para te conseguir mudar o padrão e conseguir rediscutir essas questões de uma nova forma, tu precisa necessariamente rediscutir o que são os direitos humanos, tu precisa mudar as bases da discussão, mudar a fundamentação, direitos humanos para quem, de que maneira, o que são, quem é o sujeito de direitos humanos, a gente precisa repensar essas categorias para que a partir disso a gente consiga normativamente construir uma nova retórica. Entendeu? Então, tipo, aqui não, então acaba que não, não é uma questão que fica adstrita à discussão, ao dualismo discurso-prática, porque na verdade tu precisa mudar também o discurso. a gente precisa mudar a prática, muito, mas antes a gente precisa mudar o discurso, a gente precisa realinhar as nossas bases, ressignificar os direitos humanos e isso necessariamente tem que partir da onde? Da realidade concreta das pessoas, principalmente dos grupos que até o momento, indivíduos, grupos que até o momento tiveram seus direitos negados, tiveram as suas prerrogativas, as suas necessidades, as suas demandas, a sua forma de vida negligenciada. por um discurso que não deu conta de abarcar essas comunidades. Então, eu acredito que o problema começa no conceito, o problema começa na questão filosófica, porque depois a gente vai discutir a questão educativa. Eu tenho um... Paulo, eu me pote... Tá. Eu tendo a concordar com você, tá? O problema é o discurso que prescinde da realidade social. Seu contrário, como o Rawls fez. O Rawls fez justamente isso. Vamos olhar para esse negócio e vamos ver o que a gente consegue extrair disso. E ele... Do ponto de vista de método, ele fez isso muito bem e, posteriormente, o pessoal seguiu com isso. E foi isso que eu defendi na minha acertação de mestrado, né? Que um discurso direitos humanos ele emerge da realidade social e não ao contrário. Mas aí, o que eu perguntaria para a gente é que agora não é você que está sendo vago, porque você está dentro de outra realidade, a gente vai fazer isso, mas nós temos alguma hipótese e alguma coisa assim, alguma proposta, resolução, do contrário, você está pegando uma vaneza e trazendo para você, porque isso parece que você coloca na sua fala uma série de buzzwords, né? E que elas são legais, mas o que elas querem dizer em termos de uma proposição de uma teoria alternativa? Não, eu acredito... Por exemplo, realidade concreta. Não, perfeito, perfeito. O senhor, uma vez é boa e eu acredito que sim. Eu acho que a filosofia da realidade histórica que a gente traz aqui é um caminho para a gente conseguir dar visibilidade para as pessoas que tiveram, que têm, historicamente, seus direitos negados. Isso é um primeiro passo. O segundo passo, qual é? Como a gente constrói? Como a gente pode pensar em reconstruir essa retórica dos direitos humanos? Como a gente pode pensar em rediscutir esse discurso? Eu acredito que isso passa a partir do que eu estudei, do que eu li, do que eu escrevi ao longo dos últimos anos pelo que a gente chama de interculturalidade. Para a gente poder reconstruir os direitos humanos, a gente precisa necessariamente construir uma nova retórica, um novo discurso de fundamentação dos direitos humanos. E isso vai passar pelo quê? Pelo diálogo intercultural. A gente vai precisar estabelecer alguns consensos entre a sociedade. ou seja, alguns limites, algumas possibilidades, alguns conceitos comuns que consigam dar conta de abarcar as realidades plurais que habitam no planeta. Então, a gente precisa construir consensos reais, simétricos, onde todo mundo seja ouvido igual, onde todas as realidades sejam consideradas de maneira igual. Só assim a gente vai conseguir construir uma nova ideia, uma ideia de direitos humanos que dê conta de todo mundo e não de um grupo específico, como a gente tem agora, um grupo específico que se oculta da enunciação e se universaliza como se abstrato fosse, fosse para todo mundo, mas na verdade não é, porque ele parte de um local específico. Então, eu acredito que isso passa necessariamente pela construção de um diálogo simétrico intercultural entre as comunidades e as populações. você vai dizer poxa, mas isso é muito utópico, isso é muito distante. Sim, é distante, mas a gente precisa começar de algum lugar e a gente precisa entender onde é que a gente errou. E onde é que a gente errou? A gente errou num momento em que o colonizado não tinha voz, o colonizado não tinha nem humanidade. Então, a gente precisa avançar um pouco, precisa voltar às duas casas e reconstruir a base sobre quem vai poder pensar numa nova perspectiva. Se vai funcionar na prática, bom, aí é uma questão que discutir lá em cima. Vai discutir uma questão jurídica. Mas, filosoficamente falando, em títulos de fundamentação, a gente precisa construir um espaço, construir um campo onde todo mundo consiga dizer a sua versão do valer. Está bem? Tem outro? Tem mais? Não? Não, tem mais um? Primeiro, eu acho que a questão inicial é uma questão de onde o paradigma é a discussão. Você está falando que o paradigma tem que ser um paradigma inclusivista, então a gente tem que apontar para isso. E isso é uma coisa que dá para se notar também. Mas, a partir dessa inclusão, eu acho que é inevitável a emergência de novos princípios cujo critério de correção que é isso que você está falando. São essas suas suposições do interculturalismo ou qualquer que seja a palavra que a gente dá para essa pluralidade. E, dito isso, você mantém ainda alguma universalidade no discurso dos direitos humanos? Não, eu acredito que a gente pode sim construir um discurso universal dos direitos humanos, mas um discurso universal que seja intercultural. E, com certeza, isso vai passar por algumas bases principiológicas. Olha, quem vai falar? Quem não vai falar? A gente vai castrar isso? A gente não vai castrar isso? Como a gente vai operacionalizar isso? Bom, de novo, aí a gente vai entrar na questão mais normativa. O que é mais importante aqui? Que a gente consiga equilibrar o que está desequilibrado, que a gente consiga tornar as assimetrias simétricas, que a gente consiga ouvir que não foi ouvido. então, eu acredito que esse é o primeiro passo para a gente conseguir construir algo novo que vai vir depois. Entende? Então, eu penso dessa forma, eu acho que a gente precisa avançar em relação à construção de uma simetria discursiva entre os diferentes grupos que habitam o planeta para a gente conseguir avançar nesses problemas, nessas contradições que o discurso de direitos humanos apresenta hoje e possa avançar para uma nova perspectiva. Muito obrigado, Alex, pela tua exposição. Obrigado. Obrigado.